Música Com o cara que eu fiz com o cara. Com o cara que eu fiz com o cara que eu fiz com o cara que eu fiz com o cara. Ah, não tem nada mais nada, mas de novo. Não tem nada mais nada. Mas é um pouco mais nada mais nada. Agora, eu sou um pouco mais nada. Eu não tenho nada mais nada. Uma coisa mais para vir, mas é um pouco mais. Então, porque eu posso ir para que você se torne. Sim, como vocês estão lindos? Meus, 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 não é muito mais. Mas é um brazo. Sim, mas é um brazo. Mas não é tão brazo, mas é um brazo. Mas é um brazo. Mas é um brazo. Mas é um brazo. Então, é um brazo. A assim? Já. Então, eu acho que é muito bom. Mais um tempo. Então, eu acho que eu acho que é muito bom. Então, eu acho que é muito bom. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia na literária literária. Esse é um livro que é nosso coração. É um livro que é um livro para mim. Tudo bem. Emergá-se é um livro. Estilo é um livro e fissu, um livro, 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 os artist. Em exemplo, de pessoa, em que es Vesna Milleg습니다 de biografia, em que Boris Kavadar se esprego tudo sobre suas próprias, sobre sua experiência, sobre sua experiência, sobre sua família, sobre sua espiritualidade, sobre sua espécie, soja, vamos a fazer um sentido de pronto de todos vocês, sobre este vídeo, se gostaria de gravar o mais, mais, então você vai poder abrir o livro, se vedem, já não. Pensei, Kavaca, bom dia a todos vocês, e obrigado a gente se conviver naša nova. Mas me fazia, como você vai abrir o livro? Uh, já, uh, já, já era um pouco, já era um tempo, eu estava bem, já era um tempo e o tempo, já era 45 milhões, de então apenas um tempo que foi um livro, E aí, quem conhece você conhece, que foi um pouco de Cooplinho. Foi um par de letras. Ele foi um ativo. E outros dois olharem... Como é isso aí? Então, eles estão indo embora. Então, eles estão indo em Coperno. E aí, eles estão pedindo quatro. Dua está em Bosânca, dua em Slovenca. E moram dizer, que só uma ou duas bolsancas estão a comprar aqui. Slovenia, não sei se lembrar. Então, eu sei lá, mas simpático. E moram dizer, não sei se... Isso é legal para o zapor. E o zanjo, mas só por zapor, eu estava na igreja, eu pensei, que ele foi um hidro, mas não era. Não era. Sobe same mladhote, mladhote, mas, droga, manjo krajo, mas... Mas então, literarne hilo que é muito mais como vid, não so samo os meus, mas sobram enormes livros. Eu falei com o rádio разных estrangeiros, é muito bem bonito. Então, o Partilho, que o que ele disse, ele disse em Maribor em Zapor, Em septembro, então, eu vou vir. Então, vamos nos acordar. Mas, depois de ir em biografia. Você já está já, antes de irmos para o biografia, para o legendas, como já mencionou, para o velho gledalhante e filmes, para o rejeitário, mas, você também pode ter a sua ilíblia depois de ir na sua obra. Eu ouvi, que as pessoas começam a colocar na rua. Poder você? Sim, eu não sei. Eu não sei como é. Eu me mostrei, quando me pedi a Zorjano Giro. E aí, ela me chegou a me perguntou, como você disse? Ela me deu em 85, 86 anos. E aí, eu te agradeço, que eu te convidei com um jovem jovem, porque, primeiro, por que eu vou fazer um carriolo? E aí, eu pensei, Ok, so letelei em razão de bombe na esta lei, mas eu sou mais um golpeado, não como umetista, mas como um homem. A primeira vez, a primeira vez, eu me deixei, mas eu me deixei, mas eu me lembro, 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 mas eu me lembro da unidade, mais eu me lembro da um identidade. Mas eu me lembro, mas eu me lembro, mas eu me lembro da kniga estávamos um pouco, e eu me lembro da unidade? E principalmente dosa? Não, nós temos que apresentar a chamaria da unidade, é muito bom, que a gente se coloca no govor, ela se desfile. E aí, depois, a gente se coloca na conclusão, que, na minha opinião, não é muito bom, mas não sei se que não, mas que eu não sei se que... Não sei se que eu não me esqueça. Na minha opinião, é, quando eu me esqueci, se eu for um pouco, mas, na minha opinião, eu não sei, mas também é muito interessante. Então, E aí, se parece que essa letra é a primeira vez mais brana escrita na Slovenia. Depois, eu fui para a knižnico Otona Zopančiča, em Ljubljani, e me perguntou sobre o tempo que precisava esperar para o meu trabalho. Ele disse, 3 meses. Muito duro, isso é muito grande. Ele disse, não é muito grande, é muito grande. Ele se espera para o outro livro, 15 dias ou um mês, mas 3 meses, isso é um pouco mais. Então, então. Eu me lembro, se você também fez um livro, que alguém escreveu um livro, ou seja, que você escreveu um livro sobre o livro? Ou seja, isso é um livro? Eu me perguntava, porque não escreveu um livro, A primeira vez, que é minha colega, que é vodida na canal, que é um livro em um livro, que é um livro em um livro, e ela disse, que é um livro, que é um livro, que é um livro, que é um livro em um livro, Essesna é também também, em seguida, meu irmão, porque eu tenho um weekend, quando é Essesna doma. Uma entrevista é já 15 anos, é uma entrevista com a revista Albert, que você conhece. Então foi uma revista, chamada de pensiones. Eu estava até depois, porque não sei se pular em pensiones. Então, onde eu sou eu me encontrei? E essa revista depois foi deixada, porque depois de 10 anos, já, depois de 10 anos, então, a revista foi deixada, mas naquela revista foi um pouco mais um intervista, e a ideia era de escrever uma biografia. Tudo isso não é sujeitoso, mas o tempo já foi 10 ou 15 anos, e a ideia de novo me parece que me parece que seria muito bom, se eu fiz isso. Tudo isso era um amigo, porque as pessoas me perguntaram outros novinários, não sei o que dizem, se eu gostaria de escrever uma biografia, mas eu gostaria, mas eu gostaria, porque se conhece muito bem, porque se conhece meus senos, então eu vou começar. Então eu estou começando, então eu estou começando, então eu não tenho muito tempo, porque eu estou trabalhando em Belgrado, em Glembajeve, eu estou voando, três anos, em Srbio e Hrvaçko, conhec Farza, Min3u, amanseco! Nós estava levando, 3 horas depois, depois mesmo que a terceira da hora e aclarar siv não seачara, . Estou me dizendo, agora, vamos se lembrar, o que eu falo, mas não vou falar, mas não vou... Então, foi assim. Nós se levamos em casa, e então... Depois, eu me pedi, que não era uma biografia como se tornou na sua vida, a biografia, a gente se rodou, e tudo isso, então, 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 eu me sou mais interessado biografia como um filme, flashback, que se descanso em todo o tempo, e assim, tudo assim, eu me sou mais interessado como tata amaturgia, e ela se tem que também se derrugou, depois do momento em momento se derruba, em princípio, tu és minha esposa, a esposa esposa. E é realmente minha esposa esposa. Porque eu me abriu bastante, não sei o que você não pode dizer, porque não pode dizer que você não pode dizer, porque você tem outro, porque você pode dizer, para que você não pode dizer, mas, em que eu não pode dizer, mas, em que eu estou dizendo, Eu acredito que era mais bem o que era muito importante, que era também muito importante, mas foi sempre menos passado, mas se lembra, qual era oči? Como era ovelha, se lembra, se lembra, qual era ovelha, como era ovelha, se lembra, se lembra, se lembra. Ela era uma coisa muito grande, então ela era tão grande, ela era tão picolósca, que eu gostei, tudo isso, tudo detalhe. Como é que ele foi? Então, como é que ele foi? Em 30 anos se lembra, como é que ele foi? Se lembra, como é que ele foi na Ladíku, quando foi um vírus, então, que é um lugar, que é um lugar, um lugar. É isso que eu se lembra. Eu me lembra muito muito, mas em todos os outros, mas não é. Mas também não se lembra, Mas eu não sei saber sobre isso, da gente, eu não sei lá, mas não sei... mas não sei se lembrar o que eu se lembra, mas não sei, senão se lembra-se, se lembra-se do que se fala, se lembra-se ou se lembra-se, ou se lembra-se, ou se lembra-se. Mas, se você me lhe pode fazer. No, você fala em plenso em plenso, sem deslizamento e conversa sobre intimidade da sua vida, que é, então, com certeza e deslizamento e deslizamento. Você pode fazer tudo isso em plenso? É isso para você? Você pode fazer tudo isso em plenso? Sim, muito deslizamento é que eu fiz em plenso quando eu fiz primeiro em plenso em plenso. Eu não sei mais para o tempo. Algumas, eu fiz um pouco, algumas coisas em plenso, mas, eu posso dizer, quando eu fiz primeiro em plenso, foi realmente deslizamento em plenso, e eu fiz um pouco deslizamento. em plenso, alguns me ouviram, em plenso, como você se sabe tudo isso em plenso? Mas, você pode dizer tudo isso em plenso? Eu falei, eu disse tudo isso, que eu pensei, que é um bom, mas que é um bom. Eu tenho que dizer, que eu tenho que dizer, que eu tenho que dizer, que eu tenho que dizer que eu tenho que dizer, porque eu pensei, que eu preciso para isso... que eu preciso fazer, eu tenho que dizer, que eu tenho que dizer, a segurança, mas, eu tenho que dizer, que eu tenho que dizer, para você me perguntar sobre isso, eu lembro, mas, como você tem que iria em plenso, que você tem que iria de três filhos, como é a moça, como é que ela deseja. Eu também sou muito desejado, mas não é mesmo. Você não pode estar desejando, porque você pode, quando você tem outro, se o desejamento refletir na outro. E naquele momento, quando você tem de novo, e também também, eu comecei a fazer 5 anos, e depois de 3 ou 4 meses, que eu estou começando a fazer isso novamente. Toda a dor resta. Mas, eu posso dizer, que o trabalho se desculpe. E você não consegue... ... 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 Eu vou dizer, ... ... ... Você tem um filho, não sei se você tem um filho, mas ainda não tem um filho, mas nem um filho. Você não tem que apenas para a gente que dizem, como nossos jovens braços, não tem que ver. Você tem um tempo, mas depois depois de se fazer um nogio. Então eu, com o seu desenvolvimento, posso dizer, um postão nogio. Na Zadnjem je morr o sin na rojstni dan, o 36. rojstni dan. E também foi um pouco de novo. Então, tudo, tudo, não, moram dizer. Estou bem no meio de um trabalho, em um trabalho, em um trabalho, em um trabalho. Meu sim foi trabalhado em escenografia. Um dia depois, depois, eles me chamaram de um trabalho, e eu me disse, que ele morreu. Então, eu morro com a apresentação. Obrigado, e eu me disse, eu me deixei de fazer isso. E eu tenho que desim morar, e eu morro com isso. Eu sou um trabalho. Você tem um trabalho de um trabalho, quando alguém, que você tem de vida com o seu trabalho. E então, nós vamos fazer isso. É uma vez, que você traz morto em uma morte, quem é um problema. Meu primeiro sim é um dia 21 anos, mas ele tem 10 meses Inveja o casco em bolsas em bolsas em tetrapregas. E através das conversas que eu tinha antes de mim, eles me dão ver, que não está muito longe de vida. Mas também foi uma vez que estava me sreitindo que sempre me disse que era melhor que esta treinada e morrerá. E eu estou me enviado um pouco de novo. E a outra coisa, ela foi muito feliz, mas na final, ela foi morrida por 10 meses. E a minha mulher também foi morrida. Ela foi morrida, e a minha mulher também foi morrida, e a mulher também foi morrida. E aí, eu disse que a sua mulher operou, você vai dar um domingo, você vai ser feliz com nha, você vai viver mais três meses. E ela está vivendo mais três meses. E ela foi morrida. Mas ruim, quando eu morro, foi algo assim. Como se fosse uma alegria. A gente está nesreça, é isto. Vsak. Včera é o jovem e jovem, mas na sedeisem danes é o jovem morto. Tanto é mais, porque em других mortos se envolveu, se envolveu na to, para que em algum tempo não seja mais. Se alguém se envolveu, é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Em... O smrtih, temo que druze. Veliko vam je predtem pomagala igra. Predvsem razne tehnike, s pomočjo katerih se dokopjate do spomina, ki vam na to pomaga, da se lažjo živite odoločene občutke. Tukaj imamo v mislih tehnike po Stanislavskem, po Liss-Strasbergu, po Steljadler. Sami pravite, da ste ravno s temi metodami nekako boličino in življenja uspešno transformirali in jo uporabili pri igri. In da vam je verjetno ravno to tudi nekako rešilo življenje. Ja, jaz kot mlad šovk, kot mladenič, sem bil zelo zafrustriran poln kompleksov, vsega vraga, nisem vedel kaj sam sabo in... Moram reči, da, ko sem zapustil morje, in sem prišel v Ljubljano študirati. Najprej sem študiral v francoščino, v angliščino, na Filofaxu. Kasneje sem pošel na akademijo. In ravno s tem študijem, oziroma s tem ukvarjanjem, s tem poklicom, moram reči, da sem se normaliziral. Normaliziral v smislu, da nisem bil več tako zadrt, in zafrustriran, in poln kompleksov, ampak sem počas rasil v enega normalnega človeka. Ne. Kartva prej nisem bil, moram reči. In, kar se pa tiče te tehnike, naj pa še nekaj vredvovedo, ne. Jaz mislim, da, če bi vsi naši politiki šli skozi vseeno tako igravsko šolo vse dve leti, bi bili bolj normalni. Vsi skupaj, moram reči. Ker, v tem poklicu si pač, se pač moraš ukvarjati z različnimi različnimi tipi. Mislim, samo tipi, ne. ampak v tem, ti liki nosijo pač neke svoje svetove, ne. In, če hočeš ti se približati tem svetovom, ne, moraš pač uporabljati neko tehniko stanislavski, oziroma steladle, ne. Ne vem. Teh tehnik je velik, ampak vse so se zelo podobne, ne. Skrozi katere, v bistvu, zelo enostavno, zelo vam bom povedal, ne. Ti moraš sebe razstaviti, na prav faktor je, da se potem lahko spet sestaviš. V lik. Ne v sebe privatno, ampak v lik. In ko enkrat ti sebe razstaviš, na prav faktor je, potem začneš brskati, recimo, če je lik negativc, ne, začneš brskati v sebi vse, kaj ti v tvojem arzenalu je sploh negativnega, ne. Kolik negativnih zadev nosiš v sebi. In ji potem moraš obuditi. To se pravi, začneš konstruirati konstrukt, ne. Oziroma, kot kipar dela z glino, ne. Ti pač delaš s svojimi notranjimi organi, ne. To se pravi, s čutnimi organi, ne. In se staviš, počasi, počasi se staviš lik, ne. Tako da sem jaz naenkrat igral pri Dostojevskemu demoni, kdo je Stavrogin, ki je kvintesenca zla. In Dušan Jovano je že to režiral, ne. In mi ni znal neč povedati, kako ne jaz to igram. Meni sicer se ti, kot fizično, ne. Adekvatem za to vlogo, ne. Ampak kako? Sej jaz vem, kako. Ti to meni prepustili. In jaz sem skozi, mislim, ta tehnika je zelo komplicirana, pa tudi ne, no. Ampak, v glavnem, prideš do tega, ko začneš, ko se totalno razstaviš, ne. In začne spomin, čutni spomin delovati, na katerega potem vežeš vse te negativne, zdaj govorimo o negativnem liku, ne. Te negativne stvari, ne. Je pa res, da v določeno trenutku se lahko nekomu tudi sfrtla. V zgodovini gledališča poznamo en primer, enega ruskega igralca, ki je igral Lenina, in se je, mislim, po istem sistemu Stanislavskega, ne, se je toliko poglobil in tako doživil ta lik Lenina, da je potem on, ko još odšel iz Zodra, tudi na ulici igral Lenina. Spravo ni bil več normalno človko, on je bil Lenin. Lenin je bil tolj časa, dokaj ne končal v psihiatriji. Se mu je to dano zmešalo, ne. Ker pri nas je tako, ne, da ti, ko enkrat zgradiš lik in ga odigraš, stopiš Zodra dol, konc tistega lika ni več, moraš biti spet ti, kot osebek, navaden, normalni člov. In, da, to sem hotel povedati, ne, da je, nam je to delovalo, kaj zelo, tudi katarzično, ne. V bistvu sem se šel v eno svojo psihiatrijo, ne. In, da, jaz sem bil samemu sebi psihiatr. In sem se počasi lepo normaliziral, tako kot sem prej rekel, ne. In sem lahko počel ta poklic brez treme, kar je zelo važno, ne. Nekateri mladi igralci imajo tremo, jaz sem da tudi imel, dokaj nisem spoznal te tehnike, ne. Ampak, vidim, recimo, ne, če grem malo nazaj, z mano je Maks Bajs, se meni, če se ga kdo spomni, ne. To je bil in starejši igralc, ki je bil tik pred penzijo in so je skupaj igrala v grabi. In on je tam pred odrom, za odrom, mislim, čakal na stop in se je tresal, dobi sedno, se je tresal. Se je kdo, Maks, porka duš, pa si star, šedeset let. Šedeset let pa ima še vedno tremo. Ja, je rekel jaz, Maks, nam tremo, ne. Ni kaj, ne, jaz moram mal šnopčka popiti. In je popil dva, tri šnopčka in se je malo tako ne, zrelaksiral, ne. To je grozna, vam povem se, zato je šel penzit, naslednji, ja, čez dva mesta je umrl. Po mojem je bil že tako znerviran od tega poklica, ker je bil skos, mislim, skos si bil pod stresom, ne. In v tem poklicu je važno, da nisi pod stresom, ne. Da ovladaš, da manipuliraš sam sabo, tako rekoč, ne. In da ovladaš situacijo brez ne vem kakšnih stresnih momentov, ne. Tako da je to tudi, mislim, ta tehnika zelo pripomoren. Mislim, zdaj pa kaj je, ne. Ta tehnika, ne, Stanislavski pa Strasberg pa Stela Adler pa še, ne vem, Čehov. Čehov, ne, pisatelj ampak, en, en, coach, coachman, ne vem kako se reče, coachman. To so, v bistvu, pokradli, ne, dobesedno pokradli te stvari iz vzhoda, ne. Recimo, kako se relaksirati, ne. Relaksacija, recimo, je ena najvažnejših tehnik, ne, v igravstvu. Mislim, pred 40 letih niso imeli pojma. Je bilo en kupenih igravcev, ki so se relaksirali šele pol z leti in leti igranja, ne. Ampak, zdaj, važno je, da ti, ko prišliš iz akademije, siš totalno že zrelaksiran, da obvladaš samega sebe in občinstvo, ne. Najbolj, najbolj fino je, da si ti toliko, ko bi rekel, da se imaš toliko navajetih, da obenem vidiš sebe, kukaj, mislim, vzaj malo težko to, da vidiš sebe, iz publika vidiš sebe, kako deluješ. Jaz sem igral, recimo, Smrt trgovskega potnika, ne, in tam sem imel neke, neke prizore, s trnovškom, ta, ki zdaj vodi, vem. Najče gledati. In v tej igri jaz imam dva sinova, en je zelo uspešen, drugi pa totalka, mislim. In ta človek zahteva tudi od drugega sina, da bo ravno tako na istem kvalitetnem nivoju, kot on, sin, ki ga ima najraje, ne. In, ampak to mu ne rata, ta sin, če dalje bolj, mislim, leze na dno. In jaz sem imel ene, tri, štir prizore, kjer sem moral biti zelo emotiven. Emotiven do teme je, da sem imel souze v očeh, da sem je slina cedila, da mi je iz nosa teklo. Ampak obenem sem lahko registriral v prvi vrsti, a jočejo, ker pa te pa staviš vsi jokal, cela gora. In sem vsega gledal, aha, pa v redu, dom se v redu, dom se mi je vrata spet. Ampak meni je vedno vrata, to je tis, ne, ker s to tehniko ti vedno vrata, ne. Se moreš pač vzeti ene uro, ene uro pa pa vprej, pred priprave, ne, da potem to organizem sam, kaj so pač dotični prizori sam, kako se sproži, ne. In emocija se sama sproži in jo moraš znati voditi, ne, da se ne jočeš zdaj takole, da se ne moreš nekaj postaviti, ne. Ampak, da ti letije v souze, ki je v parter, ne. Ja, bo je to, ne. Da se imaš še vedno. Ja, kaj, razumeš, to, da se ti tle nabere slina, da se ti nabere znosa, ti mora teči, to se pravi, da organsko trpiš, ne, v bistvu ne trpiš, ker ta tehnika ti pač pomaga, da prideš do ta prave emocija, ne, s tem, da ne škoduje organizmu, ne. Ko je enkrat konc, je konc, ne, to sem jaz tudi probal, sem delal na tem, na akademiji, ne, in so padali v jok, ne, potem sem naregel v cek, konc, a ti je bilo tečko? Je rekel, ne, fajn, fajn se počul, si se najjokol, ja, mali več. Si dal ven vse tisto, kar, ne, in to se ti ta rora enkrat odpre, ne, pol ga znaš tudi uporabljati, ne. To je to, ne, mislim, zdaj, mislim, vse ne vem, če to slovo zanimam. Ja, 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 jaz zanimljujem. Ja, mislim, a jaz zanimljujem. Os americanos imam muito bons jogadores desde lá. Marlon Brando é o primeiro, que foi o príncipe da técnica de jogo. Mas o tempo não se entrega em Evropa, porque o sistema de Stanislavski foi Ele foi primeiro em Américo, e então se estabelecer as escolas. Depois disso, quando os nossos europeus foram estudando em Américo, e eles foram trazer em Evropa, as coisas começaram a acontecer de novo. a coisa diferente. Às vezes a avstrijca ou a nemajska šola foi muito difícil. Isso foi um patos. A nossa igra, a senhora, Maria Vera, que jogou na nemajska em 30 anos, ela foi como uma grande igra. Podemos ver, que em um certo certo. Isso é muito bom, não podeu dar. O, a senhora! A senhora é truque, quando a senhora é truque, mas como um raio, não tem que teruque. Isso não era tão tão. Não era isso. Mas todos os jogadores são muito bons jogadores, mas todos os jogadores são muito bons jogadores. Os jogadores são muito bons jogadores. Todos os jogadores se ensinam sobre esses metodos. Mas é muito interessante, mas vocês não estão em planos para fazer um grande. A a gente é um grande. A gente tem uma vida com uma desagradão, com uma vida no nosso, e claro que se torna de Milano. O que você viveu em casa do italiano e do mami, que você se tornou em casa. Você morreu em casa. Você morreu em casa. Você está em casa. Depois está em casa, até você se torna na ladejuje em trânsas, que você se torna como brana. Você não está em casa com um trânsito. com o povo brasileiro, com o povo brasileiro, em que o que vocês são são, mas não foi. Você disse tudo bem. É isso aí. Quando eu estou abrindo com o Guile Verna e vi filmes de Bounty, também com o Brando e isso me fez fenomenal. Então, eu estarei, para que eu fosse um morar. Eu estava indo para o Mornar, depois, na sreção, eu tivemos uma espéria de Milano com uma espéria de Piranha, que era em uma empresa import-export, porque eu estou fazendo um dia, então eu estou indo para o sol. Então, isso não é para nós. Isso é mais atualizado. mas que são os pais do rio, português, que são os pais do rio, eles moram que nesse dia, mas às vezes do avião, mas às vezes do rio. Então, naquele dia, em que eu estava indo, eu tenho que iria para você iria de dois ou três vezes. Por isso, quando o amigo morreu, Então, eu fui para a Itália para a Lugoslavia, e fui para a Kobarit. Então eu queria perguntar, por que a mamãe foi enviado para vojni para a slovença? Porque ela não podia, ela não tinha o sredo para me fazer o slovença. Então, para a italiana, por que ela enviou? Sim, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, foi assim que você foi bem? Sim, foi assim. Então, eu fui para o Júgoslavo, depois, por três anos, me chamou de mamãe, eu fui para o 13 anos, já era assim, agora você é tão grande, e também me ajudou bem. Então, eu fui para o trabalho, e eu fui para o trabalho, e foi para o nome. emmenico e da primeira vez, às vezes quando estava lá, e aí do slovencilho, foi um pouco mais pra você encontrar um conhecimento, que era Svetozar, um arquiteto. Então eu fiz muito bem, ele me foi um pouco mais um dos meses, mas em um mês que me morreu pagar, ele me deu um trubiço, mas por um trubiço, com esse trubiço eu não posso criar um previso de carrosse autobus, é, tudo isso é tudo. Depois do tempo fui para a outra. E principalmente, eu não fui para ir para a polícia. Eu não fiz um despreendido e eu fiz. Eu fiz um palco de slovenso, eu fui um palco de italiano e um palco de slovenso. Mas eu falei, E aí, quando nós tivemos um arquiteto para o professor da Vojna Mornarica, o avanador, o capitão da corvette, ele disse, ele disse, o que nós temos aqui, que estão terminando o italiano, mas não quer dizer, não sei o que. Ele disse que o slovenço não era tão importante. Ele disse que não era tão importante, porque nós tivemos dois anos depois, mas então eu me suporto. Mas eu me suporto. Mas de tudo que eu me apresentava, como eu me apresentava, quando eu me conheci, eu vi que é um larifario. É um salão, um salão e um salão. Então, eu pensei que de nosso tempo, desde 2026, em mais um salão, todos os outros estão se estados, os outros estão estudando, todos os são estudados, todos os são pezoirados, mas eles foram apenas diretores, isso é uma relação para isso. É um salão, foi muito grande. Nós temos um horo legalistas. O que você se lembra? Horrolegalice. Você se lembra de Horrolegalice? Fim, não é? Se você se lembra, você se lembra, então se lembra. E aí, então, se lembra Ravnatel Kaušek se lembrava. Eu tenho que falar sobre isso. Ele é um estrogueiro, realmente é um estrogueiro. Nós moramos todos estrogueis, todos os estrogueis, quase por vojação. A primeira vez, nós conseguimos ходir em um estrangeiro, porque ele era um buraco. Ele era um buraco, um buraco, um buraco. Assim, ele nos compreendeu isso. Mas o outro lado, ele era apenas um zvelino. Tulo era como... Ele era um buraco na Ladi, um buraco na Tulo. Tulo era um buraco na nas, e aí era um buraco. Então, eu treco, porque eu saía de baixo, depois de baixo, as novas. Em lá, quando eu estava, eu estava na atuação de uma apresentação Pomorra do Museu da minha segunda-feira também, o próximo causco. Causco, 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 a velha, cazzo, a velha. mas eu sou uma mulher, mas eu sou uma mulher, mas eu sou uma mulher, mas eu sou umido, já estava. Então, mas eu sou uma mulher, eu posso usar isso também para o brasil, porque você está brilhando tudo, tudo que vem 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 do seu trabalho, você diz que algumas knifes são mais em vez em vez, E aí, você não tem ninguém, com quem você pode conversar e falar sobre o livro? Não, não. Ele foi um outro oficial do Troja, em Toič, ele se pisa, ele é um intelectual que eu estava em Hrvatsa, mas ele viveu em Koper. E ele me disse que era muito interessante, assim como Camilla, Sartre, tudo o que me foi fechado. E depois eu me lembrei também em um livro de Hemingway, em italiano, que eu comprei. Eu comprei o seu livro, e ainda não lembrei, o que eu recebi. Eu já me lembro, mas eu sempre me lembro. E isso me resta hoje. Quando eu tenho tempo, eu tenho tempo. Eu tenho tempo, agora eu tenho tempo para fazer isso. Eu não sei se eu prestar, mas eu te recomendo. Mas eu me convidei de Mojice Kumberde. Quando eu lhe disse, é um livro super. Minha mulher já começou a ver, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu acho que não soube, mas não soube. Eu posso dizer que não soube, mas não soube. É uma escrita muito interessante. Eu também soube de Berinhard Mraz. É o primeiro livro que Berinhard escreveu. Eu pensei que isso é de 6º e 7º. Mas eu já gostei de deixar. Porque isso é... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que isso acontece em Berinhard Mraz. Isso acontece em Berinhard Mraz. E, eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que não se acreditava em Berinhard Mraz. Depois disso... Depois disso... Eu acho que ele é muito interessante. Eu acho que... 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 Eu acho que eu acho que... Eu acho que ele é bastante bem... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que eles são assim... Eu acho que sempre Eu acho que eles são bem... No, eu acho que eles são... Nós não são... Eles são doido, não são doido. Nós não são doido. Eu acho que presidentยna. Nós temos só o tempo... A radio é apenas um... Eu acho... A gente vem... Você... Próximo, Prežgalko é bila tista oddagem do Tomoščakih, que nós somos ouvir, se nos quem fazê-lo. Mas agora também não é mais radio-telegrafista, não é mais, isso é mais velho, não é mais radio-telegrafista, não é mais, porque tudo é digital, e não é mais para a gente, para a gente, então, está, 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 está. Então, está, 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 está! Na morzebo, na besedo. Agora, estão passando algumas aparaturas. Los bodily ou seja, devemos saber es capaz de ler língua, quando você fala em português, mas, quando você viveu em Itália, tu conhece em передração e alemão, comavam com a gente? Eu já estava falando sobre o dialecto, o sovkanski dialecto. E então eu já estava aprendendo. Além disso, quando eu estava trabalhando, quando eu estava começando a falar sobre o slovenho, então eu falei assim, que eu estou falando sobre o slovenho. Então, eu estou fazendo o slovenho, então, como Ivan Cain, que eu estou falando. Então, eu estou falando sobre o geno, como pubertetistas. Mas depois eu estou falando sobre isso. Então, eu estou falando sobre o slovenho. Outro, foi para vocês muito tempo, quando vocês se sentem da sua volta, em Itália, em Slovakia, 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 em Slovakia. Como vocês vivem isso? Estou muito bem? Estou muito bem, estou sendo vivendo. Estou muito bem, estou pensando em Primorsque, em Grosco, em Slovakia, em Slovakia, em Slovakia. Estou alerta para dizerレkenha? Estou alerta para dizer吗? Estou alerta para dizerArvисс. Estou alerta para dizer kam buy-Egulada. Estou alerta para dizer lá, em Slovakia, e todos estão ocupadas em português. Estouwasham. Estou mais banana para dizer o novo padro, está agora ficando, mas está na Gloulada ao pouco mas um bom apps. Então, quando eu falo, eu estava na Academia da Academia. Então, eu também estava em slovençano. A dicção e essas coisas. Então, com o texto. Estes precisam de slovençano. Na verdade, você está em Mez II. Svetovna Vojna e depois em 2. Svetovni vojni, que foi muito estressante para ninguém, mas para vocês, que estão se tornando da mecha de uma equipe. Em Itália so vocês tretaram como barbara em Slovenia, como um fascista. Como vocês se sentirem, com que vocês não se sentem em casa com o resto? Na verdade, em tejojo, que eu soube. Isso é uma coisa especial. Antes de manhã, tem duas mulheres, 14 ou 15 anos, eu soube-se com um carabinheiro com 29 anos, que eu soube-se, que eu soube-se, que eu soube-se, no final, um homem que eu soube-se, 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 e, então, é um grande-signal, e, quando eu soube-se, um homem que eu soube-se, que eu soube-se, e eu soube-se, e eu soube-se, que eu soube-se, e eu soube-se, que eu soube-se para-barbara? Não, 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 que eu soube-se, eu soube-se, eu soube-se, mas sem-lincos, pouco, um jovem-se, e-lincos, um jovem-se-lincos, daqui a vc, eu soube-se, e-lincos, pode-se a-lincos, mas, sim, O que é na Robe? Ah, tudo é na Robe. Eu falei assim, mas tem que ver, como é lindo. Você tem vlét, você tem Dalmácio, é super. Nós vamos antes de Gros, mas depois de Áustria. Mas mesmo em Jugoslavia... Porque essa propaganda é sua. E ele foi totalmente infecido com o negativo. Então, eu acho que... Então, eu acho que... Então, eu acho que... Eu acho que vocês começaram a fazer isso com o boxeiro, mas também, porque eles foram fechados do Rio de Janeiro. Então, o boxeiro... Então, o boxeiro... Você sabe que com o boxeiro? Sim, o boxeiro é tudo assim. Quando eu fui para o Jugoslávio, quando eu fui para o Sovkano, depois eu fui para o Cobarido, depois eu fui para o Grosco, onde eu fui para o Grosco. E aí, em Luiz Coel, em Luiz Coelho, em Luiz Coelho. E daí, eu fico em Luiz Coelho, que eu sou o Os Bolária da Consolidão, então, eu fui para o Groscosco. Então, eu fui para o Branco, em Luiz Coelho. E então, eu fui para o Similii. Mas eu fui para o Com そoneco. E aí, eu fui para o Vascoする, quando eu fui para o Cavoli como que isso é possível para mim. A verdadeira é tudo assim, eu acho que foi no ano de 1949, quatro anos depois da guerra, a família foi uma tabela, sejam bem duas pessoas novas novas em Partizani, mas, porque sois tão bom, nem foi para o nosso, que sois tão bom, são miliardas, mas, não sei, mas, então, Então, antes de novo, não do corpo que eu não tenho mais esperto, mas, não tenho mais esperto, não tenho mais esperto. Ainda que nisso não era meu irmão, mas seus jovens. que foi de jovens da minha família, da minha família, da minha família, que foi feito de jovens, que foi feito de jovens, que foi feito de jovens, a minha família também foi feito de jovens. E aí eu me deixava... Enquanto, eu fui para comprar um dinar, mas eu fui para um dinar, A gente vai ter três... ...melo... ...melisse... ...e, o que você tem... ...nela... ...nela... ...melisse... 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 ...mete... ...mete provar... ...mete provar... ...mete, senhoras? ...mete, naša generacija je. ...mete... ...mete... ...e bila angrava... ...me nisih imar... ...zato me poslala gore... ...svoji staršev... ...so ište... ...bilo, jo, še pušče, kaj to... ...amplej sem prvočasno, kaj je bilo konč čove? ...sak šel nazaj... ...im...grozno... ...grozno... Então, eu me deixo de fazer com a ponte de pedra. Falei, não. Quando eu estou com o boxeiro, quando você chegou novamente na Slovenia, você conheceu também Vito Mina Zupana, que foi o prédio da Boxeiro de Slovenia. E claro que quem não sabe, Eu acho que você também pisou também uma pesquisa em box. Sim, e eu dei pesquisa de Mance Košir, porque ela estava com um dos sinais, que é um pesquisa. Se não gostar de ela, talvez. Depois do pesquisa, não vejo como, so vandrala em Ifigeni Zagoriçnik. Então ela foi após o trabalho, quando foi instala sua obra. Em nomeio, eles foram fechados. Quando foi nego europeu, o Vajnar se pisa, o nosso bóxer, o seu brato na televisão, o svetláč. E ele foi pravizan, italiano. Preto, mas antes da corrida. E aí eu saiba-la com Vito Milo. E disse assim, você diz, em todos os golpes, eu tenho uma pescação de um gol. Então, eu tenho um gol. eu tenho um gol, eu tenho um gol, você tem que se torna. olha, você tem que irá da ringa, olha, 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 Eu não falo do gol, ele só me subir, e aí, quem bo bo snel e grega o boxe? Se eu lido, Vito? Ném, mogu, porque não bom te fazer isso. Eu falo assim, você é o boxe, você não vai. Você não vai! Você vai, eu não vou. Você vai, eu vou, você vai. Se você vai querer, então, eu vou... Tô, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou para o microfone. Eu fui para o gol, mas não sei o que eu não vou fazer. Então, eles foram piquem do pivão, mas de todo o bolo, então... Depois do Belví, depois do Belví, depois do Belví, eles foram fechados, eles foram todos os tempos de bolsas. Então, Zuban foi expulso em surro, ele não conseguiu falar com ele. Então, eu vou falar sobre isso, agora, 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 agora... te be morro, para ir para tudo, se eles estão aqui. Então, 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 soam os amigos. Não é tão tão tão, como é que se olhava. É tudo bem, é tudo bem. Agora, agora, a foto do meu corpo, um pouco de brilho. na polobleço. Na vaše življenho é polo preobrata como é veritinho polo preobrata o življenho vsakega posamesnika, mas é bolo nekaj momentos em vašem življenho, em que se foi que o življenho é um pouco de novo em segundo lugar, como você pensou na começo. É um bom que é o primeiro grande preobrata, quando você se alheceu em Slovenko, Lado Zei, se conhece o Gano, se não me engano, é um bom. Sim, é. Miroslav Zei, não sei se conhece, é oceanoograf, é oceanoograf, é oceanoograf, é o Gano, é oceanoograf, é oceanoograf, é oceanoograf, é oceanoograf, é oceanoograf. É oceanoograf, é , é FAU, essa organização, né, e, então, frar é um frar, um pouco, suho, para a mulher é um tata-mata, né, e, depois, a gente se a gente se rala, em Pugani, depois, a gente se a gente, mas que não é melhor na poção, não é, a lada, não é? Aí, depois, a mitra começou, assim, como você sabe que você tem na lada, 5 pustos, 5 em Ljubljana, 5 em estudar, depois, não sei que não sei se que não sei na plovidão, não sei se que não sei estudar, não sei que eu estudar, mas eu quis ir em biologia, mas, mas, isso são as coisas que nós não somos Na Pomorske šoli, os diferenciais são muito difíceis, como biologia, física, etc. E depois eu falei, vamos estudar em inglês, em francês, em inglês, em inglês, em inglês. Mas em inglês, em inglês em francês, conheço Darjeta Valiča, conheço o Petro Božiča, depois da Dominika Smoleta, Lada Kralja, etc. e tudo mais. Mas o objetivo é que o dar é que você pôs aqui, é isso, não sei, não sei. Na academia, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei, se você está fazendo isso, então, e depois, com o dar é, eu não sei, não sei, eu não sei, para o metropol, um jato, e com o vovônia me ensinou textos. Então... Esse texto é um texto de Antonia, de Julio Cezar. Cezar é que eu comprei, e assim se começa. Eu estou bem muito acostumado, Porque eu vejo também um filme, que é Marlon Brando, que eu falo sobre o grobo. Depois, eu tenho mais uma letra e me lembra, uma pesquisa. Narei tudo isso. Depois, depois... Depois, depois... Depois, depois, eu tenho mais um grande crise. Eu sei que... Man, eu sei que isso é grande. É um larifar. Eu sei que... Tingle Tangle. O que é isso aí? Eu sei que... Eu sei que... Eu sei que... Eu sei que eu sou. Eu sei que... Eu vou dizer, eu sei que... Eu sei que eu sei lá na pecaira. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou ficar em batido. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou ficar em batido. Ele sei que eu antes de comer. Eu sei que... Eu estou. E a chance? Depois, eu estou a errada, eu tive um copro com Dr. Marcos Marino, que é também professor na academia e... Em dois exemplos, em Vrč, em Vrč, em Glamo Logo, em Veroniki Deseniçki. Em Glamo Logo, mas não se tornou. Bom, não se tornou. Você não pegou, mas escreveu quatro escenarias para o filme. Em Glamo, porque você não conseguiu. Você não conseguiu, mas não conseguiu, mas escreveu escenarias. Em Glamo, onde você conseguiu a ideia e como você conseguiu? Eu estou gravando um ponto e um ponto. Um ponto e um ponto e um ponto, em Glamo, que eu estou gravando, em gravação de filmes ou televisões, em uma e outra forma como a vloga. E eu disse tudo em que eu fiz, na verdade e depois de ele me fiz, depois de ele me fiz, e depois de ele me fiz a fiz, depois de ele me 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 fiz, depois depois de ele me fiz. É como um estelho. Sim, sim. O rejeitário foi melhor. O rejeitário foi uma televisão, não foi uma televisão, não foi uma televisão. Foi um outro empenho. Filma e TV. Mas o filme tem, não lembro, é um filme, porque eu fiz um escenário em um colega, que fez um amor, que foi um apet, até mesmo. Ele foi um oficial, mas ele foi uma televisão, mas ele foi um filme, mas ele foi uma televisão, mas ele foi uma televisão, mas ele foi uma televisão, depois ele foi uma televisão em outras empresas, em Itália, em Anglia, na final, todos os escenários, os escenários, um filme, 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 com um filme, que sim, E depois eu conheci o nome da gente, de repente, a gente vai dar 250.000 dinos, mas não vou ver, seguramente. Mas não pica mais, mas agora e depois, não pica, não pica. Como que eu falo, os alkoholistas. Então, depois, em um tê-dão, se judei em um batalho em Šiška, no Gometri Estadion, entre gola. Depois depois eu escrevi, a ficha foi ficção, como você escreveu. Como você escreveu, e é um vídeo. Você escreveu também em pesquisa, mas não se escreveu, mas eu não escreveu mais de igrevesse, mas de um o som, Então, você fez um álbum de chansons com 11 corações. Você vive como chansons. Agora, eu tenho uma voz. Nós temos um pouco de concertos, mas... Eu me pego com isso. Porque é um pouco de medo. Eleonardi, como um maço, começa com dois ou três anos, mas isso é uma coisa que não sei. Vamos lá, vamos lá, não podemos ir lá. Não podemos ir lá no sujo. Porque nós, em um ano passado, quando temos quatro concertos, temos uma, não sei, que já é, eu vou fazer um dia em Corçuplio, e uma, 17. julia, no Nuku, em Ljublade. E com isso é mais que não se recebam, quem não está na ploço, quem está na ploço, não sei mais, mas, isso me corre. Estes estão pelando talentos. Estes são textos, que não são comerciales, muito mais do que. Então, a gente tem que ouvir. Eu falo sobre a morte, a morte, a morte, a morte, é minha vida. Se você acha que, se você acha que se fosse um aluno, se não tivesse 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 um aluno? Você acha que isso é um aluno? Não, não é um aluno. Por exemplo, do caso de Meryl Streep, Meryl Streep, que é uma vez, uma vez, que é uma vez, uma vez muito grande, muito grande, muito grande. Não tem nada mais. Não tem nada mais. É uma obra de Meryl Streep. Não tem nada mais. não tem nada mais. Então, eu posso ter um aluno, mas, mas, não é um aluno. Não tem nada mais. Não tem nada mais. Não tem nada mais. Ele tem nada mais. É um aluno. Agora, já se você está prutando? Sejam prontos pra eu fazer vocês querem também? Se você podem seguir? Você deve saber? Eu vou falar sobre isso. Você deve andar em academia. Agora, já está prontos pra eu fazer algumas coisas. Estou muito bem. Se você tem prontos para eu fazer isso? Não tem nada mais. A corajita, não tem nada mais. E se você pode fazer as suas literias, você pode fazer as suas literias e selecionar? Se você pode fazer as suas literias, você pode fazer as suas literias. Não, não. Você pode fazer isso primeiro, então... ... mas em relação a gente pode ter o que não. Você pode ter uma alguma outra coisa. Se você lembra, se você tem alguma coisa que você tem que fazer, se você tem que fazer, se você tem que fazer. Se você não tem que fazer, não é? Obrigado. Obrigado por você. Não, não é. Ok. Hvala, lhe. É muito feliz. É muito legal para tê-vos. Tô aqui já o mais um... ... escromo dorir, em nome de knižnice Domžalier, é que vocês têm um comentário. Não vou de surpreender, porque... Bom de... Então, com muito obrigado. Hvala também para vocês, porque vocês estão aqui no Literário Kavarno e eu sempre agradeço, que você vai fazer febriar, quando eu gostaria de ferie na Inščka. Então, vocês vão se divertir. Váblia-ninha. Agora não é precisávrido assim, porque nós temos em um prédio de so, de káve, de chá, de pê-lhe-lhe-lhe, mas um pouco mais para a gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.